Eu sei que você conhece alguém que tem a sobrancelha desse jeito, então já marca ela nos comentários e fala pra ela, amiga, tem conserto, tem jeito, olha isso. Marca ela aí, hein? Não esquece. E olha só as dicas que eu vou passar pra fazer esse projeto. Olha só, eu faço todo o projeto de acordo com as características da sobrancelha, mas visando sempre mais o início dela, que ela tem mais pelo no início. E aí eu vou dando proporcionalidade pra cauda também. Veja que ali na marcação a falha ficou bem aparente. Então a gente vai trabalhar ali a rena pra cobrir esse tipo de falha, tá? Geralmente são falhas crônicas, digo crônicas porque são falhas que não tem correção, não tem como você fazer ali uma reconstrução, tá? Principalmente as falhas superiores, as inferiores sim, mas as superiores não tem como. Então eu faço todo o projeto ali visando sempre a largura do início, tá? Do corpo dessa sobrancelha e leva ali então a proporcionalidade pra cauda. Aqui eu vou alinhando, deixando mais bonitinho o projeto, né? E depois de todos os pelos tirados fora do meu projeto, eu vou aplicar a rena. Visando sempre ali a parte superior pra deixar mais escura a cauda dessa sobrancelha e deixar mais clarinha no início. Então eu começo a aplicar sempre pela cauda, vou limpando e enquanto isso já vai agindo a minha rena. E aqui eu usei o castanho médio pra fazer essa sobrancelha. Eu vou deixar agir uns 10 minutos. Eu uso o intensificador da rena pra poder agir mais rápido. Então deixando 10 minutos ela vai ficar mais escurinha, tá? Mas mesmo assim ainda não vai ficar tão escuro, tão marcado, tá? Ela vai ficar escura, mas não muito. Eu quero que ela fique mais nas pontas, né? E ali no início, então eu faço esse penteado. Eu vou pentear com o pente de sobrancelha o produto pra cima pra não deixar tanto excesso de produto no início, tá? Que eu quero esse efeito mais claro no início e mais marcado no final, tá? Aqui eu vou alinhando com o palitinho de dente, tá? Com pouquíssimo algodão na ponta. Então já venho fazendo a limpeza. Gente, eu faço com a espuma porque eu não utilizo tanto algodão depois pra fazer a retirada desse produto, tá? Então nada mais é que sabonete higienizante facial com água e um frasco pumps, tá? Então eu vou fazer a higienização desse produto, esse excesso de produto. Não vai interferir na qualidade, nem na duração, nem na fixação e nada aqui desse produto na pele da cliente. Depois eu vou fazer a finalização com corretivo. Esse corretivo eu geralmente tenho ali uma paleta com várias cores. Então pra cada cliente eu tenho ali uma cor mais ou menos ideal. E aí eu vou fazer a limpeza com um cotonete seco, tá? Deixar pouquíssimo produto na pele é dar esse efeito de mais clarinho. Eu venho ali fazendo algumas correçõezinhas com o lápis. Nada muito sério. E olha só esse antes e depois.